Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pode processar o Estado através dos seus órgãos ou unidades da federação quando forem vítimas de um ato praticado pelo mesmo. A maioria das pessoas acaba deixando para lá porque é uma questão muito burocrática, demorada, o valor é baixo. O Estado, que era para informar melhor, para reconhecer o seu erro e reparar rapidamente, fica protelando essas indenizações, essa reparação civil. Eu fui na quadra central na hora, que o órgão era para pagar uma conta de luz. Aí quando eu saí do prédio, eu tropecei na calçada, que estava cheio de caco solto. Aí me levaram para o hospital. Chegaram lá, eu fui direto para a ortopedia. Aí ele me examinou, falou, a senhora vai ficar internada, porque o problema foi grave, só quebrei o braço em três partes, só vai ter que fazer a cirurgia. Aí me chamaram o cardiologista, né? Eu consultava a cardiologia, aí o cardiologista falou que meu estado de cardíaco era grave e eu não podia operar. O braço ficou aleijado, né? Não consigo mais pentear cabelo, fazer nada dentro de casa, nada. Tive que aprender a comer, as coisas, tudo com o nosso esquerdo. O estado é responsabilizado sempre que algum de seus agentes agem com dolo ou com culpa. E esse dolo ou essa culpa acaba atingindo o cidadão. Em razão desse dano, o estado responde efetivamente por essa conduta, que pode ser uma conduta por ação, pode ser uma omissão, enfim. A base normativa da responsabilidade civil do estado, ela está na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 37 diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que os agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Asegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Constituição fala que o estado tem a responsabilidade objetiva, ou seja, o estado repara independentemente da culpa do seu agente ou não. E depois, se for o caso, ele tem a equação regressiva contra aquele servidor. Mas o estado é obrigado a reparar o cidadão. Essa responsabilidade objetiva significa que o estado, para responder, ou seja, para indenizar alguém por um ato de um agente, nós não precisamos analisar se esse agente que agiu em nome do estado agiu com dolo, ou seja, com a intenção de prejudicar essa pessoa, ou de forma culposa, por meio de negligência, imprudência ou imperícia. As prestadoras de serviço público, por exemplo, de transporte público, respondem objetivamente pelos atos que praticam no exercício de suas atividades, aí tanto no fornecimento de água, de energia elétrica, ou de transporte público, seriam bons exemplos de responsabilidade objetiva. Eventos que ocorrem com essas pessoas, que estão sob custódia do estado, há um dever de guarda e vigilância que implicariam também uma responsabilidade objetiva, mesmo sendo um ato por omissão. Então nós estamos evoluindo para também nos atos omissivos objetivar essa responsabilidade e sair da responsabilidade subjetiva, como é o caso, por exemplo, do preso que está sob custódia do estado, ou de um aluno numa escola pública que está sob custódia do estado. O estado de Pernambuco foi condenado a pagar indenização de 100 mil reais à família de um estudante de 11 anos que ficou tetraplégico depois de ser atropelado em horário escolar. Ele e alguns colegas saíram do colégio para ver um caminhão de refrigerantes que havia tombado. No acostamento da rodovia, ele foi atropelado por uma Kombi. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbel Marques, afirmou que é devida a indenização por dano material aos pais de família de baixa renda em decorrência da incapacidade permanente do filho menor. A decisão da segunda turma foi unânime. O grande problema está relacionado aos atos omissivos do estado. E aí existe alguma divergência na doutrina e na jurisprudência. Porque uma parte da doutrina e da jurisprudência entende que, por omissão, o estado também responde de forma objetiva. E uma outra parte da doutrina e da jurisprudência entende que não. Que o estado, nos casos de omissão, omissão estatal, ele responde de forma subjetiva. O que dificulta a indenização para aquele que suporta o dano. Porque no caso de responsabilidade subjetiva, eu tenho que demonstrar a culpa do agente do estado. Há responsabilidade subjetiva do estado pela omissão quando eu demonstro que existe negligência com relação ao cuidado com segurança pública, ao cuidado dos asfaltamentos, por exemplo, as nossas vias de trânsito terrestre de uma maneira geral. Ou, muitas das vezes, até em alguns casos de prestação de serviço de saúde. Onde há necessidade de demonstrar negligência do estado para que se possa imputar a ele a responsabilidade. Eu estava na casa de um amigo, por volta de 10, 11 horas da noite, e a gente resolveu ir a um restaurante. Nesse local era mal iluminado, e eu não vi um dos buracos na via, um de vários. E acabei atingindo esse buraco, danificando a roda e o pneu do veículo. E foi de imediato. Quando deu a pancada, eu parei o veículo e escutei o ar vazando o pneu. A responsabilidade do estado também se caracteriza pela falta de agir do ente público. É disso que trata a decisão individual do ministro Luiz Fux em um recurso envolvendo pedido de indenização contra o município de Uberaba, Minas Gerais, por danos materiais e morais. Uma placa de sinalização de trânsito atingiu o teto de um automóvel. O ministro destacou que tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, deve-se ver o nexo de causalidade. Como o tribunal de origem admitiu a ocorrência de omissão do município em não fixar placa de sinalização que suportasse as intempéries naturais, foi mantido o dever de indenizar. Se o estado não quiser responder, ele, estado, é que tem que demonstrar que esse dano não decorreu de um ato estatal. E para que ele consiga romper esse nexo de causalidade e não responder, ele vai ter que provar o que o estado? Que o dano ocorreu por fato ou culpa exclusiva da vítima, ou por uma força maior, algum evento da natureza e tal, ou por um caso fortuito. Ou seja, por um evento que não tem nenhuma relação com o ato da administração. Em 2013, eu trabalhava para o Jornal Globo, aqui para o Sucursal de Brasília, e a gente estava fazendo a cobertura das manifestações. Numa dessas manifestações, os manifestantes entraram em confronto com a PM. Durante esses confrontos, os policiais atacaram diversos jornalistas, entre fotógrafos, repórteres, negrafistas. Foram atingidos, além dos canhões de jato d'água, por spray de pimenta, e eu fui atingido por uma bala de borracha. Para que o estado responda, a palavra-chave que vai determinar a responsabilidade do estado por atos de agentes é o agente agir na condição de agente público. Ainda que ele esteja num momento de folga. Se ele agir na condição de agente público, o estado responde. Então, você imagina um policial de folga, que se envolve numa briga. Se ele se envolver nessa briga, não como agente público, o estado responde. Mas se ele utilizar a condição de agente público para essa briga, o estado responde. O cidadão tem que ter meios de cobrar, não só via uma manifestação, uma exigência dos seus direitos, assim como na justiça. Porque os deveres são cobrados dele. Se você não paga um imposto federal, um imposto municipal, você sofre sanções contra aquilo. E aí Legenda Adriana Zanotto Eu estava trabalhando na época e eu tive que parar. Eu era autônomo, eu trabalhava com uma amiga, fazendo biscoito na fábrica. Aí eu tive que fazer massa, lavar forma, limpar fogão, eu não pude mais voltar para trabalhar. Aí eu tive que resolver tudo. Eu tive que ir na justiça para ver se pelo menos esse dinheiro servia para mim. Ou foi outro tipo de serviço, qualquer coisa. A obrigação de reparação por parte do Estado surge tanto para a recomposição patrimonial, que nós chamamos, grosso modo, de dano material, aquele prejuízo que reduz o meu patrimônio presente ou futuro, assim também como o dano extra-patrimonial, mais associado à imagem, à moral, à estética e à existência do indivíduo. São ambos igualmente reparados ou indenizáveis pelo Estado. A segunda turma do STJ manteve indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em razão do acidente sofrido por um homem. Ele caiu num buraco aberto na via pública, torceu o tornozelo e rompeu o ligamento. O relator no STJ, ministro Herman Benjamin, entendeu que a quantia fixada foi suficiente para compensar os transtornos causados pelo acidente. Segundo ele, para eventualmente modificar a decisão do Tribunal Paulista, o STJ teria de reexaminar as provas do processo, o que é inviável no âmbito do recurso especial, como é entendimento da súmula 7. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, podem processar o Estado através dos seus órgãos, unidades da federação, quando forem vítimas de um ato praticado pelo mesmo. E aí fica livre o acesso ao Poder Judiciário para buscar a reparação desse dano. Não é qualquer dano que é indenizável, isso é uma outra conversa, porque há determinados danos que são toleráveis porque decorrem de condutas lícitas do Estado, vamos dizer assim. Exemplo, você é parado numa blitz, você vai ser fiscalizado, aquilo não deixa de ser um dano, mas é um dano tolerável, porque aquilo tem uma coisa maior por trás daquilo que é a segurança coletiva, vamos dizer assim. Eu fui na delegacia, o delegado encaminhou para fazer corpo de delito, eu fui. Aí fui juntando os documentos e levei lá para o fórum. Aí teve audiência, o do governo recorreu várias vezes, que não queria me pagar, e foi uma batalha. Tive que levar várias provas. Ele ficou perguntando se eu caí, que eu estava de chinela baiana, ou se eu estava de sapatilha. E eu falei, ué, entendi, por quê? Ele falou, ah, porque se você estiver de sandália para sandália, você poderia ter tropeçado na sandália, não nos cacos. Além do equipamento que a gente carrega, a gente estava completamente identificado como jornalista, entendeu? Então, assim que eles jogaram os cães em cima de mim e de outro fotógrafo, a gente, quando percebeu a iminência de ser atacado, a gente começou a gritar e avisar que a gente era jornalista, mostrando às câmeras, o que não impediu de maneira nenhuma que eles continuassem a nos perseguir com os cães. Enquanto a gente fugia, eu consegui fotografar essa perseguição. E essas fotos também foram incluídas nesse processo. Foram uma das principais provas de que nós realmente tínhamos sido atacados. Deixei tudo documentado na época e ajuizei um ano depois. Para ajuizar essa ação, eu precisei de fotos dos danos no veículo, fotos dos buracos na via. E basicamente foi isso. Boletim de ocorrência, apesar de ser um processo nojuizado e não precisar de advogado, eu consultei um advogado que me auxiliou a entrar contra o órgão responsável diretamente. Aquele que pretende receber uma indenização por parte do Estado na Justiça poderá se valer de todos os meios de prova admitidos no nosso ordenamento jurídico. Tanto documentos que fazem a demonstração da existência do fato em si, como ocorrências, fotos, gravações, filmagens, como através de perícias que demonstrem a dinâmica de determinada circunstância que envolve a atuação de um erro médico, de uma batida de carro ou algo dessa natureza, e depoimento de testemunhas, que também é muito comum de ser utilizado para demonstração, tanto da existência do ato ilícito, quanto da indicação da extensão do dano que a parte tenha vivido. Por exemplo, se o parquinho tiver com algum defeito, já tirar fotos, colher nome de testemunha, fazer um boletim de ocorrência. Se for um buraco na pista, tirar foto daquele buraco, porque depois pode estar reparado e não ter como mais produzir prova no outro momento. Se for uma falha médica, tentar pegar a cópia do prontuário, um relatório de um outro profissional. É um pouco burocrático esse processo, porque o Estado evita de qualquer forma ser responsável pelo dano. O funcionamento foi que a responsabilidade é da nova capa, que os buracos não deveriam nem estar na via, não é o motorista que tem que desviar do buraco. O buraco não tem que estar lá. A via tem que estar perfeita de qualquer forma. Não quiseram fazer a curta. Aí o juiz dava que o governo estava certo, depois eu recorri e falaram que eu estava certo. Aí no final mesmo, agora por último, eles falaram que não, que eu tinha o direito. Eu decidi entrar como ação contra o governo do Distrito Federal, que durante todo o processo, ela veio a ser resolvida em 2015. Eu ganhei a causa e o GDF paga em forma de precatórios. E desde então, desde 2015, já são três anos, eu estou aguardando o pagamento desses precatórios. Quando eu entro com uma ação contra um particular e essa pessoa espontaneamente não paga essa indenização, o que eu vou fazer? Eu vou penhorar bens da pessoa, levar esses bens para uma asta pública e tal. Ou seja, eu tenho um processo de expropriação onde eu consigo forçadamente retirar do patrimônio dessa pessoa bens para me pagar. Quando eu trabalho com o Estado, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como penhorar bens do Estado. Não existe. O Estado tem um regime próprio de pagamento, que é o que todo mundo conhece como precatório. E precatório é um drama, infelizmente, no nosso país. E aí nós temos duas situações. Nós temos as chamadas requisições de pequeno valor, ou seja, determinadas indenizações que não sejam grandes, ou seja, pequenas indenizações, elas são pagas por mera requisição, não precisa de precatório, e essas são pagas rapidamente. Agora, grandes indenizações, essas entram na fila de precatório. E aí depende de orçamento, depende de plano de pagamento, depende de outras coisas, não apenas do judiciário. A responsabilidade do Estado também envolve pessoas jurídicas que têm personalidade de direito público. Exemplo, autarquias, fundações públicas também entram nisso. Além dessas, também pessoas de direito privado também respondem objetivamente. Só que essas pessoas de direito privado, como, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou outra pessoa jurídica de direito privado, qualquer, por exemplo, um particular em colaboração com o Estado, uma concessão, por exemplo, essa responsabilidade objetiva, ela só se dá no âmbito da prestação de serviço público. Exemplo, o Estado contrata uma empresa de ônibus para fazer transporte público. Essa empresa, ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa privada, mas ela é uma concessionária de um serviço público. Então, ela também responde objetivamente. Ela está incluída nesses dispositivos. Então, é um dispositivo muito abrangente. O artigo 43 do Código de Processo Civil diz que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. Quando um cartório, eventualmente, emite um documento que tem alguma informação equivocada ou mal elaborada, sem os controles adequados com relação à legitimidade de atuação do indivíduo, respondem objetivamente pela prática dos atos, que, dali, são consecutários. Por exemplo, em alguns casos, o cartório pode emitir procuração de uma pessoa que não esteja no gozo de suas faculdades mentais. Com essa procuração, alguém vai lá, vende patrimônio, movimenta a conta, etc. O Estado, nesse caso, se não tiver tomado as precauções e prudências necessárias para aferir a condição e capacidade intelectual de discernimento da pessoa que outorgou poderes, responderia também pelos danos praticados. Ao analisar um recurso sobre indenização imposta a uma concessionária de rodovias, os ministros da quarta turma entenderam que, quando é comprovado que o acidente não ocorreu por culpa exclusiva da vítima, surge a obrigação de indenizar o terceiro usuário, no caso, a família dela. Os ministros concluíram que a falta de sinalização na rodovia foi fator determinante para o acidente. Segundo o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, o direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades. No mesmo julgamento, os ministros destacaram que o entendimento é válido tanto para o concessionário de serviço público quanto para o Estado diretamente. Além do de 2013, ano passado eu entrei com mais um processo bem semelhante contra o GDF por uma nova agressão, dessa vez um pouco mais grave, também pela MPM do GDF durante a cobertura de uma manifestação em Brasília. Os caras estavam em um batalhão de trânsito, foram para a esplanada, sem proteção, sem nada. A arma que eles tinham era uma pistola. Quando a gente chegou no local, o cara veio com a pistola apontada no meu peito. Por sorte, eu fiz a mesma coisa, mostrei as minhas duas câmeras, e aí ele atirou no chão, deu um tiro, uma pistola de verdade, no chão, no meu pé. A sorte é que o outro fotógrafo que estava comigo fotografou a cena toda. E aí a gente anexou também a esse processo, eu já fui lá dar depoimento, a mesma coisa do primeiro processo. O ministro do STJ, Francisco Falcão, não conheceu de um recurso especial do Estado de Pernambuco, mantendo a condenação do governo para indenizar a família de Zinael Souza em 350 mil reais. O rapaz morreu depois da abordagem de policiais militares durante o Carnaval de 2006 em Recife. O fato teve grande repercussão local e ficou conhecido como Caso Ponte Joaquim Cardoso. Segundo os autos, os policiais torturaram e espancaram Zinael e outros jovens e obrigaram o grupo a pular em um rio. Dois morreram por afogamento, entre eles, Zinael, que era menor de idade. Um Estado que era para informar melhor para reconhecer o seu erro e reparar rapidamente, fica protelando essas indenizações, essa reparação civil. A gente passa atualmente por um momento de crise em que todos os estados e municípios estão enfrentando problemas financeiros muito graves. Eu acho que o Estado tenta postergar o máximo. Daí a demora na ação, a demora no pagamento e isso acaba que um governo acaba deixando para o outro. Infelizmente, várias unidades da federação, notadamente o Estado e o próprio Distrito Federal, não estão em dia com o pagamento de seus precatórios e RPV e acabam tendo que pagar, neste ano, precatórios inscritos há cinco, seis, sete anos atrás. Se o Estado se sente obrigado, olha só, se sente obrigado a pagar rapidamente os precatórios porque há uma pressão social sobre isso, automaticamente o Estado melhora seu serviço para não ter mais indenização, para não ter mais precatório. Então, enquanto você deixa o Estado pagar precatório o quanto ele quiser, o que ele vai fazer? O serviço vai continuar ruim, que ele sabe que vai ser condenado e vai pagar, vai sempre deixar para o outro, gestor, para o outro, gestor, para o outro. A maioria das pessoas acaba deixando para lá porque é uma questão muito burocrática, demorada, o valor é baixo, em vias de regra, e falta informação também para o público em geral. Uma grande passada da população sabe os direitos que tem, porém, não sabe a quem recorrer para conseguir esses direitos ou acha que voltando ao meu caso, quando não vale a pena ele entrar na justiça para recorrer, para reaver os seus direitos porque vai demorar muito. Porque ele está sempre ouvindo que a justiça é muito morosa. Ele está sempre ouvindo alguém dizer ah, não vale a pena porque quando eles resolverem te pagar isso você não vai estar vivo. Nós teremos que melhorar esse sistema de atendimento, fazer atendimento online, ou seja, há muita coisa a ser melhorada e claro, isso desanima e esse desânimo ele acaba contribuindo para que o serviço prestado pelo Estado seja ruim. Porque quando o Estado não é demandado ele deixa o serviço ser ruim. Então assim, essa consciência coletiva, as pessoas precisam procurar mais o judiciário para mesmo uma demanda que pareça ser uma coisa insignificante, mas no final das contas essa demanda individual ela está contribuindo para toda a coletividade. Eu recomendo que todos busquem seus direitos principalmente ao Estado e a quantidade de imposto que a gente paga não é equivalente ao serviço que a gente tem. Então já que a gente não recebe pelo que a gente paga diretamente a gente tem que buscar de outras formas pelo menos reaver os prejuízos que a gente tem. O que me motivou a entrar na justiça foi a questão da impunidade. Então tem que haver algum tipo de ação para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Se você não sinaliza para o governo e para a autoridade competente que há uma ação contra aquilo ali você mostra que o ator do dano o PM que te deu um tiro que te agrediu ele vai ficar impune. o 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 Legenda Adriana Zanotto